Nina, agora palmas para a Nina Malu, que está aqui com a gente, linda, maravilhosa. Muito bem. A gente traz uma pessoa no gabarito da Nina Malu, vocês se portando aí como um bando de... O que é isso? Só faltou uma bolinha de papel. O que é isso? Nina, já pode começar a maquiar agora, viu? Esse bando de... Um monte de porcaria. Nina, tudo bom? Prazer pra mim. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu meio que acompanho vocês sempre que eu posso. E eu mendiguei pro PJ, né? Nessa entrevista. Eu falei pra ele assim, PJ, você não está afim de dar um up aqui com a sua amiga? E ele, ah, tá bom então. Que isso? Pra nós que é uma honra. Pelo amor de Deus. É uma honra mesmo. O povo quer saber, Nina Malu. Vamos lá. Olha só, você, inspirada num grande sucesso de Hollywood, já arranjou um primeiro ou um segundo amor maquiando um defunto? Entendedores, entendedores. Eu estou me referindo a um grande sucesso de Hollywood. Vocês sabem do que eu estou falando? Não, não, não. Não sabe? Não é da minha época. O filme com o Macaulay Culkin, Meu Primeiro Amor. Ah, Meu Primeiro Amor. Onde a namorada dele trabalhava com os pais e que tinham esta mesma profissão. E dali surgiu um grande amor. Mano, olha-se, João. Numa situação que é uma situação assustadora, pelo menos pra mim, que eu sou cagão, viu, Nina? Surgem coisas, tem papos legais ali na hora. É vida normal. Como é que é esse negócio? Você tá ali falando do Corinthians, do Flamengo, ali em Porto Maquete. Como é que é isso? Cara, gente. Eu tenho um monte de curiosidade, entendeu? Eu tenho um primeiro amor, conheceu alguém, tomou um café. Meu marido, meu marido foi meu aluno. Sério? E assim, ó, eu tenho uma premissa comigo, tá? Eu não me relaciono com pessoas do meu meio. Isso aí o meu avô, o meu avô me ensinou. Ele dizia que de onde você tira o pão você não come a carne. Eu levava isso muito a ferro e fogo. Até eu conhecer meu marido. Que, aliás, provavelmente está nos assistindo. Um beijo pra ele. E eu falei pra ele, assim, que eu não queria ficar com ele, porque ele já trabalhava no meio funerário e eu não queria, porque eu não queria. Só que ele insistiu muito. E ele é lá, ele é daqui do Rio Grande do Sul e eu era de São Paulo. Eu morava em São Paulo. Aí, um dia, ele encheu tanto o meu saco que eu falei, meu, eu vou pra Porto Alegre. E eu vim. Aí, cheguei aqui e agarrei ele. Aí, ele falou assim, ah, você é louca, você me agarrou. Eu falei assim, cara, eu não viajei 1.200 quilômetros pra não dar. Então, eu vi tudo isso. Boa, Nina, boa. É isso aí. É verdade. Mas ele foi a única pessoa, a única pessoa do meio funerário com quem eu fiquei. Olha, que legal, tá vendo? É, e vocês rindo da minha pergunta. Minha pergunta pertinente. É, vocês rindo fazendo chacota, tá vendo? Aconteceu no filme e aconteceu na vida real. Olha que bonito. Eu fiquei até, ó, ó, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Repiou tudo. Não, não, isso daí é alguém que tá do seu lado, desculpa. Nina, responde pra gente, meu. Pelo amor, o que que é pior? É o cara tá morto, tá lá, esticadão. Ou você começar a escutar a história dele, como é o caso da nossa Priscila Olímpica. Eu tô vendo ele. Você fala, porra, você tá vendo? A Priscila vem coisa. Cara, eu acho que, pra mim, pra mim, o que é pior é ficar ouvindo a história da pessoa. Eu não quero saber o que aconteceu. Eu não quero saber a história de vida dela, eu não quero saber nada. Porque, senão, a gente acaba se envolvendo emocionalmente quando a gente ouve as histórias. Então, eu busco não me envolver. Então, me envolver o mínimo possível. Só ter um entendimento do que a família precisa, o que ela espera do meu serviço. Porque o funeral, na real, ele é pra quem fica, ele não é pra quem vai. O cara que foi, ele já foi. Então, a gente tem que fazer todo um preparo para quem fica. E esse preparo, ele demanda muito cuidado, né? Então, a gente tem que ouvir, porque, querendo ou não, nós somos o ombro daquela família naquele momento. Ter esse discernimento, né? Desse entendimento de a gente poder fazer esse acolhimento com a família. Mas também, eu não quero saber muita coisa, não. Eu não me interesso em saber. Eu não sou muito curiosa nesse sentido. Vai lá. Que curso que faz pra... Pra ser... Como é que é? Eu não sei... Maquiadora. Macromancista. Macromancista. Não, é tanatopraxista. Tanato. Tanaco. É, é um curso no Japão que faz, Priscila. É o Tanaco. Tanaco. No Japão. Não, pode ser aqui no Brasil mesmo. Tem aqui. Inclusive, eu ministro. Eu ministro esse curso aqui. Olha, que legal. Que legal. A nossa escola é uma escola itinerante. Ela tem mais de 12 anos de mercado. E somos a única escola que tem autorização pra, aliás, certificação válida fora do país. Então, Europa, Mercosul, todinho, o nosso certificado é válido. O que é bem legal, porque isso abre portas pros outros profissionais pra fazerem intercâmbio, ou viajar, ou morar fora do país, né? E faz aula de anatomia? Tipo, vocês precisam saber, tipo, anatomia? Tipo, não? Ou só base de... Eu costumo dizer que a tanatopraxia é cabeça, mão, joelho e pé. Você só precisa saber onde estão os membros e entender um pouquinho o sistema vascular, né? Que seria a parte das veias e arteras. Só. Mais nada. E muito pouco. Não precisa entender muito, não. Não precisa ser um experto no assunto. Que interessante. Tanto que é um curso livre que não demanda uma... Tipo, por exemplo, ah, precisa ter um curso superior, precisa ter ensino médio completo. Não. Se tem ensino básico, sabe ler e escrever. E tem interesse e gosta, você pode fazer sem problema nenhum. E fica rico? Porque eu tô desesperado, viu? Eu tô querendo... Olha... Você tem medo, João. É, não é, deixa. E também não sei fazer. Eu ia cagar tudo. Eu não tenho talento. Só ia andar. Se você quiser ir visitar a gente, nós temos o curso esse final de semana agora, de carnaval no Cambuci. Você pode... No Cambuci! Ai, Valeme, minha Nossa Senhora parecida. Minha Nossa Senhora parecida. Ai, João. Não, no Cambuci. Não, 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 não. Vamos, sim. Deixa. Fala pra gente onde é. Rodela. Então, eu vou estar no Cambuci. Vocês podem entrar em contato comigo pelo arroba Nina, underline Maluf no Instagram. E me chama lá, porque daí a gente já faz, faz a matrícula e tal. Mas vocês são meus convidados. Vocês quiserem dar uma passadinha lá. Que legal. A minha esposa é sua fã, Nina. E aí, conta pra gente como é que é. Que curiosidade que tem na hora que você vai maquiar, rapaziada. Tem diferença homem, mulher? Como que funciona o negócio? Menos é mais. Por incrível que pareça, essa história... Você vê essa mulherada com esses rebocos na cara, a gente não usa nada daquilo. A família quer ver. A gente tem que dar essa questão da última imagem, ela é muito importante. Então, a gente tem que fazer o melhor. A não ser que a família peça, como já aconteceu várias vezes. A família pediu uma maquiagem super carregada e tal. Mas aí, ela vem e mostra uma foto. E aí, a gente lembra a família que uma maquiagem com o olho fechado não é igual uma maquiagem com o olho aberto. Então, eles têm que ter essa dimensão também. E aí, a gente faz o melhor que a gente pode, né? Na medida do possível. Mas é bem legal, assim. Você chegar num funeral que nem esse final de semana. Essa semana, aliás, que passou. Eu peguei um caso de uma guria com câncer de mama, 38 anos, super jovem. Ela já tinha perdido uma mama. Eu fiz todo um procedimento, todo um trabalho em cima do corpo dela. E no dia seguinte, o marido dela foi acertar com o pessoal da funerária. Porque, na verdade, eu tava ensinando os meninos, né? E aí, o dono da funerária me chamou numa sala, numa antessala. E falou, o cara falou, nunca... Não era a mulher que eu tinha no hospital. Eu só quero te agradecer por você ter deixado ela bem pro meu filho poder se despedir da mãe. Que legal. Então, quando a gente ouve isso, paga todo o nosso trabalho. Por menos que a gente ganhe, paga todo o nosso trabalho. Muito legal, Nina. Muito legal. Esse trabalho realmente faz uma diferença. Eu ia comentar com vocês. A questão toda é assim. O que eu percebo nos funerais é que a gente tem uma coisa de ver todo dia, de arrumar encrenca com as pessoas, de brigar. Só que a morte é uma coisa muito... Como é que eu vou explicar? Ela é muito inesperada. A gente tá aqui conversando, de repente eu desligo a live e eu caio duro aqui em mão. E aí, quando a pessoa vai, a gente começa a se perguntar por quê, por quê, por quê. Beleza, a gente tem esse processo, é um processo natural. Só que quando fecha a tampa do caixão, é que você vê a quantidade de arrependimentos que um ser humano tem. De não ter falado eu te amo o suficiente, de não ter demonstrado sentimentos suficientes, de não ter, às vezes, aquela briga entalada na garganta que você nunca falou, sabe? E aí você chora de raiva porque você não conseguiu xingar a pessoa em tempo hábito. É, por isso que a gente xinga o PJ aqui, todas as lives, pra não passar, sabe, com vontade. A gente manda o PJ também. Ah, não passamos vontade aqui, viu? Aqui a gente vai em paz quando a gente partiu. Você tá vendo que eu aguento aqui, Nina? Você tá vendo o que eu sou obrigado a passar? Nina, situação mais curiosa. Você chegou lá, já morreu palhaço e você teve que maquiar o cara assim de palhaço. Olha o PJ, hein? Ah, mas a gente tem que ver coisa de PJ. Tá bom, tá certo. É isso aí. Eu acho que assim, acho que uma situação inusitada, que foi uma das situações, aliás, que eu mais gostei de fazer foi quando morreu um travesti e a família respeitou a condição dele de ser travesti, de gostar de ser travesti. De se vestir como mulher, de se travesti como mulher, então pegou o melhor vestido que ele tinha, pediu a melhor maquiagem. Foi um serviço muito legal, porque foi um serviço que a gente se dedicou ali, né, na finalização. Porque assim, o procedimento de tonotopraxia, basicamente, ele é a troca de fluidos do corpo, tá? Então, quando... Qualquer pessoa faz, você pode fazer com qualquer pessoa. Só que a grande sacada do nosso trabalho tá na finalização. E essa sacada de finalizar o corpo, a gente vai de acordo com o que a família nos pede. E já teve-se a situação. Agora você falou do palhaço. Tem algumas pessoas que eu conheço que são bem palhaças mesmo, mas que se for parar na minha mão, vou pintar que nem o bozo. Então é bom não vir pra minha mão, porque eu não tenho muita paciência. Agora, Nina, já teve algum caso, por exemplo, de, por exemplo, uma moça, né, que tinha algum amante e tava ali, ou um cara, porque essa coisa é, tipo, um triângulo, sabe? Não sou fã de ficar denegrindo a imagem dos guris, mas sempre é homem que acontece isso, é impressionante. O cara tem duas, três famílias, e aí dá o velório, e aí vem a primeira esposa, é tipo um arem, tá ligado? Vem a primeira esposa, dali a pouco, não, mas eu era a mulher dele. É, mas você é uma vagabunda. Não, mas eu sou a esposa dele. Não, mas eu sou casada no papel. Você não é casada no papel. Sabe aquele meme da chinesa que fica, eu tenho casal, eu tenho casal? Que ela ficava matando a outra chinesinha, é igualzinho. A mulherada se pega de pau, assim, ó. Se pega de pau no meio do velório. E o morto lá, bem bonito, né? Bem morto. Você tava louco, né? Bem pleno, tipo... Charlie Harper. Pleno absoluto, nem respira. Mas a gente vê muita briga, muita briga. Pá, como tem briga. Eu adoro os barracos, né? Eu gosto de fazer abertura de velório. Teve uma vez... Teve uma vez, sou muito louco. A gente tava fazendo uma... Organizando um velório, um funeral. E aí, quem fez a contratação inicial foi a esposa. A esposa oficial no papel. Só que o cara tinha mais duas famílias. E aí, falaram que o corpo dele tava na funerária tal. E aí, veio a outra, a segunda esposa, ou terceira, não sei qual era a ordem da coisa. E falou, não, ele é meu marido. Eu que vou organizar tudo. Eu sei exatamente o que ele queria e trouxe outra roupa. Aí, eu olhei pro meu colega e falei, cara, vai dar merda isso aí. Vamos preparar e aí a gente vê o que faz. Aí, chegou uma terceira, mulher. Ô, louco! Não, ele era meu marido. Quem foi que pagou o funeral e não sei o que, não sei o que lá. Aí, eu falei pro meu colega, eu falei, olha, é melhor a gente abrir o jogo pra elas. Porque a oficial é a que está no papel. É ela que é a pagante, né? Ela que está pagando o funeral. Ela que detém o poder financeiro da coisa. E é ela que tem a certidão de casamento. Então, eu sinto muito pelas outras, mas nós vamos ter que contar pra elas. Nossa! A hora que a gente contou. E é assim, ó. Uma queria botar uma roupa, a tua queria botar outra. E a mulher que estava pagando. A gente obedece quem está pagando, né? Naquele momento ali. Rolou um fight? Rolou uma forrada? Nossa, saiu pancadaria. Nós tivemos que separar. Precisa de uns 5, 6 agentes funerários pra separar. E era puxão de cabelo. A gente teve que chamar a brigada. Aqui, na Brigada Militar. Nós tivemos que chamar a Brigada Militar. Olha, foi todo mundo pra delegacia. Foi uma baixaria. Mas eu ri muito. E eu gravei. Eu fiquei sentada gravando. Eu fiquei sentada gravando. E aí, quando eu tô afim de rir. Quando eu tô afim de rir, olha aquele vídeo. Que perda. Que perda. Vídeos particulares. Tipo isso. O que acontece em Narnas fica em Narnas. A gente brinca com os colegas. Que o que rola no plantão, fica no plantão. Então, aquele dia deu esse barraco. Que foi muito engraçado. Então, eu guardo esse vídeo com muito carinho. Teve colega que já levou a amante pra dentro de funerária. Nossa. E aí, o outro colega descobriu e contou pro dono da funerária. Formou a baixaria. Ah, porra. Mas também que aguentar é fogo, né? O que o cara quer? Agora, pensa comigo. O que o cara quer levando a amante pra dentro da funerária? O cara é casado. Ele vai levar pro mesmo ambiente aonde ele trabalha. Tipo assim, o lugar aonde era. Tinha um laboratório de tanatopraxia. Onde você movimentava os corpos. Ele pega e enfia a mulher dentro do carro. E aí, nas filmagens, tá assim. E o carro, tá ligado? Tinha uma imagem, tá ligado lá dentro, né? A imagem tá ligado, né? Filmaram. A imagem. Manda. Manda pra gente que a gente põe no top 5. Nós vamos pôr tudo no top 5. Ah, eu vou mandar, cara. Que se foda. Eu vou mandar, gente. Manda! Eu vou me fuder, mas eu vou mandar. E aí, foi essa bacharia, sabe? Porra, dentro da funerária, levar amante. É muita chinelagem, né? Que eles falam aqui. É uma palhaçada. Porra, pega a mina, leva pro motel, sabe? Sai no meio do plantão, dá uma escapada. Agora, poxa vida, levar para a funerária. Sei lá, uma coisa meio fetichista até, né? Você tá vendo? A gente falou agora há pouco. A Priscila levantou agora há pouco a notícia do Gustavo Lima. Se com 16 anos, ele foi pai lá de uma menina que agora tem 17. E o cara não tinha dinheiro pra pagar o motel e nem pra pagar o lanche. Olha aí, os caras levam pra funerária, mas você vê que ele... Gustavo Lima, você mete essa de quinoa, vá. É, se bobear, era o Gustavo Lima na funerária, entendeu? Olha aí, ó, como o universo já tá fazendo aí. Conspirando. Não sei. E assim, a gente funerária é pior que polícia, tá ligado? Os caras são galinha pra cacete. É muito mulherengo, sabe por quê? Porque você imagina que você tá lidando com a fragilidade das pessoas. Aí pega uma viúva carente, triste, bonitona. Os caras se jogam. Eu já vi história, tá? Eu já vi história de gente que fornicou dentro do carro funerário com um bebê que a mulher tinha acabado de morrer. Que a mulher perdeu o filho e o cara conseguiu comer a mãe da criança ainda. Sério? Tem, tem. Olha, se eu começar a falar as baixarias... Mas, bicho, tu sabe que, assim, o meu trabalho é muito lindo, sabe? Tipo, tudo que a gente faz, o que a gente pode proporcionar pras famílias é muito legal. Só que, se a gente começar a contar as baixarias dentro do setor, você senta e já se fala, não, é possível. Sabe? Tipo, professor de tanatopraxia com boletim de ocorrência, acusação de estupro. Assédio sexual dentro de sindicato. Assédio sexual dentro de sindicato por parte de profissionais da área. É só putaria. É uma merda. Às vezes eu tenho vontade de sair correndo. Que loucura, gente. E é um trabalho que nem você falou, um trabalho bonito. Não tinha que ter esse outro lado, né? Se bem que todo lugar tem, viu? Eu até concordo com você, mas você sabe o que acontece? Que eu percebo muito, o meio funerário, infelizmente, ele é dominado por uma panela. O Brasil é enorme e, por incrível que pareça, tem uma panelinha, que é uma minoria ali, de uma galera que quer se sobressair em cima dos outros. Eu tenho um projeto que chama Funeral Woman Brasil. A gente faz acolhimento de mulheres que sofreram assédio sexual dentro do segmento funerário. É claro que a gente acaba recebendo denúncias de outras coisas. Por exemplo, de mulheres que foram agredidas pelos maridos dentro das funerárias. Enfim, N coisas. E tem um outro projeto também que são denúncias contra a necrofilia. Denúncias de necrofilia dentro de funerária e ML e os Comba 4. Então, são projetos que a gente vem de encontro com essa nova sociedade que a gente tem. A gente fala sobre o vice-pornografia, que afeta muito. É um projeto gigantesco. E tudo está linkado. Por exemplo, o vice-pornografia está totalmente linkado à necrofilia. Que está linkado também aos relacionamentos abusivos. Que está linkado também aos caras serem como são. De ficar galinhando e comendo viúva. Então, são várias coisas que vão acontecendo. Que é uma coisa linkada com a outra. E as pessoas não se dão conta. O meio funerário poderia ser um lugar maravilhoso para a gente trazer acalanto para as famílias. O trabalho de vocês também abre um cadáver. Faz a parte da limpeza também. De retirar os órgãos. Lembrando que o nosso trabalho, ele contempla essa parte também. Mas a gente não faz a mando de medicina legal, né? Tipo, auxiliar de necropsia. Isso não é a atribuição do agente funerário. O corpo, quando ele vem do IML, ele já vem aberto. Ele já vem numa situação X ali. Aonde nós... Aí sim. A gente vai lá e arruma ele. E abre. Reabre ele. Tira as vísceras. Faz o tratamento. Coloca de volta. Porque tudo que tiramos do cadáver, devolvemos para ele. Essa história de roubo de órgãos é lenda urbana. Essa história de roubo de osso é lenda urbana. Não existe isso no meio funerário. Porque não dá para vender um fígado com mais de 10 horas de óbito. Ou com mais de 4 horas de óbito. A pessoa, para você tirar o fígado dela, ela tem que estar viva. Então tem alguns detalhes aí que não... Começa por aí, né? É. É. Então a gente não pode. E aí o pessoal fala assim. Ah, vocês vão roubar o sangue do meu pai, da minha mãe. Não, isso é lenda. Isso não existe. Tem muito mito. A sociedade hoje, ela não está educada para a morte. Exatamente. Tem medo. O negócio de tirou do corpo, botou do corpo. Teve inclusive um amigo também que faz essa... Ele tem essa mesma profissão da Nina. E um dia ele foi atender um camarada. E o camarada, ele morreu. E ele tinha um membro, um negócio do cara. Deus me livre, guarde. Olha. E o camarada morreu numa situação, sei lá. Ela morreu ereto ainda, né? E aí, pô, como é que vai fazer no cachorro? Vai levantar uma árvore, né? Chamaram a viúva, né? A viúva olhou. E aí, a família, a mãe dele vai vir aqui. Vamos cortar, né? Cortou o negócio do cara, e aí? E mesmo assim, colocando para um lado, colocando para o outro. Ela falou, gente, isso aqui não dá. O que a gente faz? Bota dentro do corpo, né? Adivinha para onde que foi parar. Ai, Deus. Vou não botar, realmente, né? A cara que começou, caiu uma lágrima do cara, assim, ó. Ela falou, não dizia que doía, desgraçado. Falava. Ai, não, não, não. Desculpa. Não, mas eu vou te dizer que você tem coisas, tem piadas que têm muito fundamento. Por exemplo, essa piada que ele acabou de contar, que é péssima porque contam em todos os velórios, tem um lance muito interessante. Por que que os homens morrem com preaprismo? Em duas situações, enforcamento, alta asfixia e erótica. E resolve o negócio, dá resultado? No caso do enforcamento, é por causa da gravidade. Então, você tem um corpo pendurado e aí, obviamente, a irrigação sanguínea acontece aí. Deixa pra lá. Então, ele fica, né, com o dito pujo lá, ereto. E temos a outra situação que é a alta asfixia e erótica, que é quando a pessoa, pra quem não sabe, os telespectadores e ouvintes aí, é quando o cara tá se enforcando e aí acontece essa... Ele tá se masturbando e aí ele acaba perdendo o controle e fica com a... Ele acaba se asfixiando, acaba ejaculando, asfixiado e aí ele acaba falecendo. Mas o pênis continua ereto. Porque não só a pressão, a pressão da corda, mas o fato dele tá de pé, literalmente ele morre de pé, então a gravidade também faz com que... Porque é basicamente um trocamento, então não... Se o Júlio morresse de pau duro, não ia ter que cortar. Olha que engraçado. O Júlio era do jeito que tava ali. É como se não tivesse problema, viu? Podemos passar uma fita adesiva. É tranquilo. Ô, Nina, mas tem uns caras também famosos que morreram dessa forma, né? Não tem o véio do que o Bill? Ah, do que o... O véio do que o Bill... Tem, tem muitos praticantes de alta asfixia erótica, só que o problema é que os caras resolvem fazer essa merda sozinhos e acabam morrendo. Porque tá sozinha, entendeu? Gente, se vocês praticam alta asfixia erótica, por gentileza, pra vocês não darem trabalho pra nós, porque esse corpo vai pro IML, é aberto de cima e embaixo, é uma merda. Faz com o parceiro. Não, filho da buta, por exemplo. Se não quer a gente botar ali. Ah, é verdade. Então ele deixa o seu momento. Priscila, Priscila, cartas... Deixa eu colocar a rica que eu tô precisando. Olha aí, ó. Vamos lá. Nina, veio pra você a carta da árvore. Momento de fogueira. É... Aquele momento de você começar a colher tudo que você plantou, né? A carta da árvore, ela fala da gente ter a paciência no esperar as coisas chegarem pra gente e termos certeza que somos merecedores de tudo que vem ao nosso caminho. Então é o momento de você começar a colher as coisas que você plantou e começar a fazer o replantio, né? E ter a paciência de aguentar o tempo, né? Com carinho, com dedicação, com paciência, pra que as coisas elas venham até você do mesmo fluxo como elas vão chegar. Uau, que bonito isso, cara. Só tomara que eu não receba tudo que eu plantei, senão eu tô fodida. Meu, vou deixar você agora. Você falou que você tem um curso agora no Carnaval, né? O que você tiver de evento, mídia social, passa pra gente. A palavra é tua. Então vamos lá, pessoal que tiver interesse nos nossos cursos de tanatopraxia, com a parte de conservação de cadáveres. E se tiver curiosidade também, entra em contato lá. Pode entrar em contato pelo Instagram, que é o arroba Nina Underline Maluf. A gente tem também cursos no Rio de Janeiro, Cariacica, no Espírito Santo, São Paulo, peraí, deixa eu lembrar todos os estados. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Curitiba, Santa Catarina. Eu acho que é isso. E daí pode entrar em contato com a gente pelo telefone também, que é pelo DDD 51, tá? DDD 51, 9, 9548, 9, 9548, 2352. Pode chamar no WhatsApp aí, que a gente atende o ano inteiro todos esses estados. Tá na tela. Tá na hora. Show de bola. Maravilha, Nina. Muito bem. Arroba Nina Underline Maluf, né? Isso. E o telefone aí, 51, 99, 548, 2352. Pessoal, Nina, adoramos receber você aqui. Muito legal. Sensacional. Obrigada. A gente vai encher o saco. Vou ver se eu consigo falar contigo agora no carnaval. A gente vai trocar uma ideia aí. Vamos levar o João lá no Cabucir pra gente. Nem fodendo. Vamos vocês três. Nem fodendo. Eu vou pro bar. Já tá lá. Eu sou topo. Vai borrar essa cueca a mais que já é. Vamos gravar. Vamos gravar um podcast lá. Demorou. Demorou. Acho que vai ser da hora. A gente fazendo um tempo de... Só não dá pra entrevistar os defuntos, que eles não são animais. Eles não gostam de falar muito. Não, a Priscila vem junto. Ela faz a mediunidade lá. Ela pega lá o que os caras estão... Gente. No Cambucir tem um cemitério grandão lá também. Eu, hein. Tem também. Tem o hospital. Ah, meu Deus. A família tá lá. A parte morta. Tá lá. Ah, meu Deus. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo carinho e pela recepção. Beijo. Valeu, Nina. Obrigado. Tchau. Prevista que é bem dessa semana, pessoal. Semana que vem, irmão. Até mais, hein. Valeu, Nina. Valeu, Nina. Valeu, Nina. Tchau. Obrigado.